Olá pessoal, eu sou a professora Girlane Silva, uma mulher negra usando dreads e um vestido estampado. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. E a aula de hoje é pra lá de especial. Vocês aprenderam que o nosso país possui um bioma exclusivo, que em sua maior parte ocupa estados do Nordeste. E aí, você já consegue imaginar de qual bioma eu estou falando? É dela mesmo, da Caatinga, um bioma atravessado por secas extremas. Mas, diferentemente do que muitos pensam, o Nordeste não é só seca, mas sim um lugar de belas praias e de muita cultura. E se você não pode conhecer o Nordeste pessoalmente, saiba que nós podemos levar um pedacinho do Nordeste até você. Música E é pra isso que eu estou aqui hoje. Bem, gente, a Feira de São Cristóvão, como ela é popularmente conhecida, fica situada aqui no bairro São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro. E ela foi fundada em 1945. Bem, essa feira só não abre as segundas feiras. Então, a partir de terça-feira, você pode visitar. E fique sabendo que maiores de 60 anos e crianças abaixo de 12 anos não pagam a entrada. É isso aí, Gi. E nós viemos aqui, galera, conhecer essa feira que é imensa. Tem cerca de 700 barracas com comidas típicas, bebidas, folclore, artesanato. Aqui a gente pode ver show de forró. Ó, gente, isso aqui é muito animado. Vocês têm que vir conhecer. E agora a gente vai conhecer algumas pessoas daqui que vão contar pra gente a sua história. Tá bom? Olha aí como é que é muito legal. E agora a gente vai ver. Galera, nós estamos aqui com Dona Uenaide, mais conhecida como a Dona Nininha, aqui na Feira de São Cristóvão. E Dona Nininha vai contar pra gente um pouco da sua história. Eu vim de Pernambuco, Recife. Eu cheguei em 1962, jovem. Enquanto isso, a minha caminhada, eu vim de ônibus. E aqui nós continuamos a trabalhar. E o trabalho da gente era os caminhoneiros que vinham trazer farinha, arroz, feijão, essas coisas. E a gente, na juventude, tudo é alegre, tudo é bonito. Ficamos aqui. Com esse tempo todinho, agora no dia 16 desse mês de agosto, completei 60 anos que estou aqui. Só que eu tenho uma garota que não tem muita idade não, só 85 anos de idade. E o que mais a senhora gosta de comer, Dona Nininha? Eu como tudo. É batata doce, é cuscuz, cuscuz de milho, milho, feijão tropeiro. E outras coisas mais, que se eu for falar, eu como tudo. Fala um pouquinho pra gente sobre a sua infância. Eu tomava muito banho no Rio de Capibaribe. Eu me agarrava na torceira de bambu, ia nadar. Eu gostava de jogar areia nos olhos dos outros. Eu era danada. Eu não levava desaforo, eu era uma pernambucana, daquelas que não levava desaforo e nem levava. Sim. Pra isso, eu procurei continuar, recebi um convite pra fazer essa história, aqui eu estou. Vai ser da paz. Muito obrigada, Dona Nininha, muito obrigada. Eu fui da nada. Isso mesmo, meninas. Além de toda essa cultura maravilhosa que a gente está conhecendo hoje, aqui no Centro de Tradições Nordestinas também tem uma variedade de comidas típicas, como a tapioca, o bolo de rolo, o doce de caju, o bolo puba. É uma infinidade de guloseimas, bebidas, sorvetes de seriguela, por exemplo, que é uma fruta muito característica do Nordeste. Então, pessoal, vamos continuar aproveitando essa visita ao Centro de Tradições Nordestinas? Vamos lá! E além de várias comidas deliciosas, a Feira de São Cristóvão oferece aos seus visitantes a animação característica dos nordestinos. Som do Nordeste, forró, chote, baião, chachado, repente, embolada e outros sons bem genuínos, que se distribuem em dois palcos e várias praças e ocorrem em diferentes horários, de acordo com a programação anunciada no site. E aí, pessoal, gostaram da nossa visita ao Centro de Tradições Nordestinas? A gente vai ficando por aqui, vamos curtir um pouco mais desse ambiente, com essa energia maravilhosa, onde milhares e milhares de pessoas passam por aqui todos os dias. Um abraço pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, gostaram da visita? Pois é, então já deixo o convite pra que você possa conhecer pessoalmente. Mas agora a gente vai conversar sobre tudo aquilo que eu mostrei pra vocês. Como a gente poderia relacionar todos os elementos, alguns dos elementos que a gente viu na feira com a caatinga? O que você viu na feira? Você viu pessoas, você viu comidas típicas, o ritmo, a música, não é mesmo? Como relacionar esses elementos à caatinga? Bem, primeiro nós vamos falar das pessoas, que é um elemento que movimenta a feira. Você sabia que quando ela está funcionando em pleno vapor, ela recebe até 70 mil visitantes a cada final de semana? Bem, mas fato é que na feira nós podemos reconhecer ou passam das personalidades mais comuns às mais marcantes. E a principal, né, talvez seja a principal delas, eu vou deixar como surpresa pra gente falar lá no final. Porque agora eu gostaria de falar sobre a dona Nininha. Quem aí se recorda dela? Dê uma olhada nessa imagem. Garruxa nas mãos, chapéuzinho clássico, cartucheira. Agora sim, a senhorinha que se veste de Maria Bonita. Não é uma graça? Aí vem a pergunta, você sabe quem foi Maria Bonita? E o que ela tem a ver com a caatinga? Bem, Maria Gomes de Oliveira, conhecida como Maria Bonita, foi uma cangaceira brasileira, nascida na Bahia, companheira do Virgulino Ferreira da Silva, o famoso Lampião. E a primeira mulher a participar de um grupo de cangaceiros. E pra vocês entenderem o protagonismo da Maria Bonita, eu vou ler alguns versos do Cordel. Maria Bonita, mulher macho, sim senhor. A mulher do século XX é bastante diferente daquela dos velhos tempos que vivia humildemente. Como um ser desprotegido, sendo escrava do marido, nem parecendo ser gente. Porém, os tempos mudaram e a mulher se libertou de todo o julgo dos homens que tanto lhe escravizou. Hoje a mulher virou gente, já existe presidente. Pra isso, muito lutou. Existe mulher chofer, aviadora barbeira, deputada e senadora, professora, conselheira, juíza, telefonista, doutora, médica, esportista, militar e cangaceira. A jovem Maria Dé queria sua liberdade, pois não se acostumara sofrendo necessidade. Seu casamento, um fracasso. Sonhava com o cangaço fazer o que tem vontade. Por mais que aconselhasse, não mudava a opinião. Estava ela disposta deixar sua região para se unir ao cangaço e receber o abraço do capitão Lampião. Maria Bonita era mulher macho, sim senhor. Porque na hora da luta era a fera do terror. Era cobra caninana ou tigre sussuarana que todos tinham pavor. Morreu Maria Bonita como brava nordestina, ao lado do seu amante na grande carnificina. De Angico que a história deixou seu nome em memória como uma grande heroína. Pessoal, Maria Bonita foi simplesmente a mulher mais importante do cangaço que inspirou diversas mulheres na sua busca por espaço e respeito. Ela foi uma mulher que quebrou muitas regras. Num tempo onde outras mulheres já nasciam predestinadas a fazer aquilo que os homens queriam que elas fizessem. Sem sombra de dúvidas, Maria Bonita foi uma mulher à frente do seu tempo. E olha aqui uma curiosidade. Nas épocas do deslocamento, cangaceiros como Maria Bonita e sua tropa se alimentavam de farinha e carne de sol. E voltando para os tempos atuais, isso nos faz lembrar de um outro elemento muito marcante na Feira de São Cristóvão. Os alimentos. Vejam esse prato tradicional para um almoço na Feira de São Cristóvão. Nele, nós podemos ver tropeiro, amacaxeira, que nós conhecemos como aipim. E olha aí, a carne de sol. Você conhece carne de sol? Sabe por que ela tem esse nome? E qual será a sua relação com a caatinga? Para ajudar a pensar nas respostas, vamos observar uma imagem da caatinga. Olha aí as características desse bioma. Um clima seco, parece ser muito quente. Agora vamos pensar. Você já imaginou como era difícil conservar os alimentos no calor da caatinga, antes de existirem as geladeiras? Bem, a resposta disso está na carne de sol, a deliciosa iguaria nordestina. Antes do advento da geladeira, no longíquo século XVII, moradores do Nordeste lançavam mão de uma técnica simples, porém eficiente para conservar a carne bovina, a salga. Depois desse processo, a peça é colocada em um varal para secar ao ar livre, no sol, e daí vem o nome carne de sol. Porque desidratada, essa carne dura mais sem a proliferação de micro-organismos. Bem, gente, é importante lembrar que, embora a salga reúna técnicas indígenas e portuguesas, a carne de sol é utilizada, consumida no Nordeste há mais de 400 anos. Por isso, uma comida bem típica da região. E ela está tão inserida na cultura nordestina que tem até música. E se você duvida, é só pesquisar aí na internet a música carne de sol. Está vendo, gente, como o bioma influencia bastante na cultura de um lugar? Muito interessante, não é mesmo? E olha que legal, já que a gente está falando em música, a gente chega no último elemento que a gente vai discutir. Deem uma olhada no slide. O Nordeste possui vários ritmos musicais, mas não tem como estar na Feira de São Cristóvão e não pensar em Luiz Gonzaga, já que o nome tradicional da feira é em homenagem a ele. Mas quem foi Luiz Gonzaga? Qual é a sua relação com a Caatinga? Luiz Gonzaga foi um cantor, compositor e músico brasileiro, que por ter sido responsável pela valorização dos ritmos nordestinos, ficou conhecido como o Rei do Baião. Acompanhado de sua inseparável sanfona, ele levou o Baião, o Chachado, o Chote e o Forró para todo o país. E olha que legal, ele cantava sobre a Caatinga. As belezas do sertão e os problemas do dia a dia do homem do campo estão presentes nas composições do Rei do Baião. Bem, gente, mais uma vez eu vou reforçar o quanto que o bioma influencia uma cultura. E aí eu deixo como desafio você pesquisar outros biomas e como eles influenciam e a sua relação com a cultura dos locais onde ele está inserido. E como forma de finalizar a nossa aula sobre cultura e tradição nordestina, nada mais justo do que deixar aqui uma palhinha de uma das canções mais famosas de Luiz Gonzaga, Asa Branca. Quando o verde dos seus olhos se espalhar na plantação Eu te asseguro, não chores, não viu, que eu voltarei, viu, meu coração Até a próxima!